Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 10 de julho de 2023, 14ª semana do tempo comum, 2ª feira, 1ª leitura, leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se Arã. 2ª, chegando a certo lugar, quis passar ali à noite, pois o sol já se havia posto. 3ª, tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu. 4ª, e viu em sonho uma escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. 5ª, no alto da escada estava o Senhor que lhe dizia, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, darei a ti a tua descendência a terra em que dormes. A tua descendência será como pó da terra, e te expandirás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo e te guardarei onde quer que vais, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse, Sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor, disse, Como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra de que tinha feito travesseiro e a pus de pé para servir de coluna sagrada, derramando óleo sobre ela. E deu ao lugar o nome de Betel. Antes, porém, a cidade chamava-se Lusa. Jacó fez um voto, dizendo, Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que ergui como coluna sagrada, será uma morada de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, Sois meu refúgio e proteção, Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas, defender-te. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Evangelho O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele, e disse, Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o cediu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se, ao vê-la, disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.